E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro Fundação e Império. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título Fundação e Império Autor, Isaac Asimov Editora, Aleph Páginas, 244 A grandiosa saga pelo espaço, de Isaac Asimov, continua. No segundo livro da trilogia começamos com a aparição do Império Galáctico. Um império que depois de três crises Seldon havia encolhido, mas nem por isso deixou de ser gigantesco, apesar de sua decadência tecnológica. Conhecemos Bel Riosi, um comandante novato de esquadra do Império, que em busca de reconhecimento e de glórias militares, empreendeu uma jornada até a fronteira do Império para averiguar a veracidade dos fatos sobre mágicos que possuíam tecnologias impensadas. E de comerciantes selvagens que propagavam essa tecnologia mágica pelos povos bárbaros. A fundação, nesta época, se tornara um mundo comerciante. Depois da tomada de poder por Malow, a fundação passou a viver do comércio com os planetas vizinhos. Basicamente, vendiam as maravilhas tecnológicas produzidas pelos seus cientistas através da utilização de tecnologia nuclear. Conhecemos Lathan Devers, um comerciante da fundação que foi capturado pelas forças do Império. Ele na verdade era um informante para descobrir o que o Império queria com a fundação. Após descobrir que Bel Riosi queria declarar guerra contra seu planeta, Devers fugiu através do hiperespaço. Através de um grande jogo de corrupção, suborno e espionagem, o velho imperador Cleon II foi deposto e a paz novamente reinou no espaço. Após um salto temporal, somos levados a um desdobramento impressionante de toda a história até o momento. Estamos na fundação, e o planeta se tornou exatamente uma cópia do Império. Um mundo burocrático, com um déspota no comando, e uma linha sucessória baseada na hereditariedade, tudo o que Celdon apontava como as causas da queda do Império. E diante dessa fragilidade organizacional e de uma paz espacial que amoleceu outros planetas, um novo perigo surgiu, o Mulo. Um mutante capaz de dominar homens e planetas através de controle de emoções. Em seus inimigos ele incultava amor e servidão, em seus aliados, medo e respeito. Ele não fazia aparições, não fazia discursos, e quase ninguém o via. E um por um os planetas vizinhos à fundação caíram. Todos sem luta. Então somos levados por Thorin e Baita, cidadãos da fundação recém-casados, Eblin Mies, um dos últimos cientistas da fundação, e Magnífico, o antigo bobo da corte de Mulo, por uma aventura épica. A fundação caiu em poucas horas, e o grupo conseguiu fugir por pouco. Estavam em refúgio, um planeta comerciante, quando Mulo atacou novamente, e novamente eles conseguiram fugir por pouco. Seu destino, a segunda fundação. Eblin Mies explicou que quando da criação da primeira fundação, Harry Seldon também criou uma segunda, na borda externa oposta à primeira, e que teria um objetivo muito importante na história do espaço. Com o objetivo de descobrir mais sobre esse planeta, o grupo em comum retornou a Trantor, o planeta do Império, e descobriram que apenas as ruínas sobraram, e que um decrépito imperador ainda resistia. Com um Mulo mais próximo do que eles imaginavam, o desfecho da segunda parte da saga fundação é inimaginável. A busca pela segunda fundação havia apenas começado. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro. E até o próximo Resumo de Livro.